Fala amigo do Abastão, tudo bem com vocês? Olha o motor que eu tô aqui pra falar hoje pra vocês Miserável, 20 HP, 4 tempos da Yamaha, tá bom? 20 HP, 4 tempos da Yamaha, fabricação nacional Então bora dar uma olhada Antes de começar a falar daquele motor Eu vim aqui só mostrar o trabalho, esses motores, ó, isso aqui, ó Vai tudo embora, isso aqui não vai ficar, esse motor não vai ficar pra venda aqui E eu tirei da caixa só pra gravar o vídeo pra vocês Então por favor, cara, deixa o like nesse vídeo, tá? Olha o trabalho que dá, a caixa de madeira, eu vim aqui, tirei Só pra gravar o vídeo, eu vou gravar e pôr de volta o motor, tá bom? Então bora voltar lá pro review, deixa o like aí Então meu amigo Abastão, estamos aqui com o 20, 20zinho Quatro tempos da Yamaha Motor bem bonitinho, muito bem encaixado Com seus irmãos, tá? Vou já explicar pra vocês porque que ele é muito bem encaixado E mesmo com seus irmãos dois tempos, tá? Motor, já vou adiantar pra vocês Fabricação aqui, ó Amazônia, meu amigo Sim, aqui em Manaus, pelo menos isso a gente pode se gabar, tá? São cinco anos de garantia neste motor aqui pra vocês, tá? Nessa cabecinha aqui de barata desse motor aqui, tá? Bincadeira à parte Partida dele é partida manual Ah, Luga, não tem partida elétrica, não precisa de bateria Ele é quatro tempos, não tem bateria Como assim? Manual É isso, é manual, beleza? Aqui na frente vocês já podem ver que tem aviso de temperatura E aviso de óleo, tá? Então esse motor aqui, você vai pôr óleo no bloco Vou já estar falando isso Aqui, lógico, ele é no manche, olha aqui ó Manche, tá? Tá zeradinho o motor, ó Aqui ele tem o start dele, né? Onde você vai puxar a cordinha E aqui, logicamente, pra você tá acelerando ele no máximo, tá? São 20 HP a 5.500 RPM, tá? Ele gera 20 HP a 5.500 RPM RPM médio de 5.000 a 6.000 Ah, Luga, eu não entendi Quando ele tá no máximo, ele gera 20 HP, entendeu? Mas aí tem o desenvolvimento dele Lógico, depende da hélice, peso da embarcação Por isso essa faixa de RPM de 5.000 a 6.000 E de 5.500 RPM pra cima Ele gera os seus 20 HP, entendeu? Por isso que barco pesado manda, tá? E tá aqui, bem simples aqui o manche dele Aqui tudo, né? Ele vem preso, olha Ele vem preso aqui, tá? Eu não consigo mexer ele aqui direito pros lados Porque ele vem meio que preso aqui, tá? Quando a gente solta isso aqui tudinho, ele fica mais leve, tá? Borboleta aqui, logicamente, pra o aperto Ou pra deixar mais frouxo Ó, se você deixar bem frouxo, ó Ele retorna Se deixar bem presinho, não Corta a corrente Famoso salva-vidas aqui de vocês, né? Por quê? Aqui você dá a partida perto pra desligar E qualquer coisa, se você cair na água do Hermelivre Ele corta o motor, o motor desliga O barco não vai ficar rodando, alguma coisa Câmbio, câmbio aqui na frente FNR Ou seja, frente, neutro e ré Tá aqui o câmbio pra vocês também estarem vendo E aqui também a entrada pro tanque de combustível Tanque de 25 litros É, meu amigo Miserável Passando aqui pra parte da sua rabeta Temos uma rabeta de 20 polegadas de tamanho Rabeta curta Rabeta igual do seu irmão 15 Igual do seu irmão 30 Igual do seu irmão 40 da Yamaha, tá bom? A hélice vem com uma hélice É uma hélice 9 Se eu não me engano É uma hélice, tá aqui, ó 9 quartos por 11, né? Ou seja, uma hélice bem parecida com a hélice de 15 HP, tá? Vamos agora abrir o capu bem fácil, ó Venho aqui Puxo o capu Ó A trava Errei E aí, meu amigo É porque ela fica bem lacrada, tá? É a primeira vez que eu tô tirando a trava E tá aqui o motor Tá aqui o motor O capu, ó Sempre falo Pega o capu Bota no chão, tá? Capuzinho bem bonito Leve Só com uma mão aqui, ó Não liga pro Silvio, não E tá aqui O motor, né? Todo Seu sistema do motor aqui Quatro tempos Filtrinho aqui de combustível Graxa À vontade, né? Pra tá tudo Bacana aqui Lucas, e como é que ele funciona? Sim, o seu motor aqui Como você está vendo Ele é um motor Carburador Sim, ele funciona através de Carburadores, tá? Perdão Aqui de novo Ele é um motor através de carburador Não, é um motor De injeção de combustível, tá? Aqui mesmo no motor É legal que ele já mostra aqui pra vocês Sua capacidade de óleo, né? Capacidade de óleo dele Lucas, por que tem duas capacidades sempre? Porque ele tem filtro de óleo Então quando você vai trocar o óleo Sem trocar o filtro Você utiliza 1.6 litros Quando você vai trocar o filtro Você faz a utilização de mais Entendeu? Aí é 1.7 1.8 litros de óleo Lucas, qual óleo você vai colocar? Aqui sempre diz que é 10W30 E blá 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 Cara, vai depender da temperatura 10W30 é uma viscosidade que utiliza Em temperaturas pro nosso Brasil Que é um país gigantesco Com diferentes climas Nos locais mais frios aí Do sul pra baixo, tranquilo Do sul pra baixo Do sudeste pra baixo Centroeste pra baixo Até que vai Agora nós aqui no norte Óleo mais viscoso Precisa ser mais viscoso Bem simples aqui O local onde a gente vai pôr O óleo no motor Esse motor não vem com óleo Vou até tirar aqui A varetinha aqui de óleo Pra vocês verem onde é que é a varetinha Lógico Esse motor Esse motor aqui Tudo que é fabricado Tem só uma gotinha aqui de óleo E o óleo tinha que tá aqui Opa, foca Aqui nessa parte da vareta Aqui, né E tá só a pontinha Ou seja Não tem óleo no motor, né Não tem óleo no motor E aqui também Vocês podem ver que o filtrinho Tá tudo seco Motor bem simples, cara Vocês estão vendo que é um motor Bem simples aqui A gente tem toda a parte aqui São dois cilindros, tá Se eu esqueci de falar pra vocês São um motor dois cilindros Aqui a gente consegue Ter acesso a vela aqui Que faz a queima aqui Peso dele Agora vamos comparar com um 15 Vamos lá comparar com um 15 Eu deixei pra falar só agora, né 15 HP Ele tem mais ou menos 270 cilindradas 15 HP O 20 São 362 cilindradas Ou seja Ele tem mais cilindrada Que um 15 E menos cilindrada Que um 30 Tá, beleza Seu peso São 51 quilos Mais pesado Que um 15 E mais leve Que um 30 Ele é 4 tempos Ele é mais leve Que um 30, tá O 30 é 53 quilos Esse 51 A diferença é pouca A diferença é pouca É 4 tempos Opa, talvez valha a pena, né Vou já já falar de preço Desse motor, né Lucas, qual que é o valor dele? Bom, vamos comparar o 30, né Que é a comparação justa O motor hoje 30 É por volta de uns A vista Ou 30 manual simples É por volta de uns 16, 500 17 mil reais Aqui a gente tem um valor De 20 mil e 500 Ou seja A gente tem um valor De 4 pau a mais Isso o valor de avista, né E o valor dele a prazo Vai sair hoje Por volta de uns 21 e 300 A prazo que eu digo Em 10 vezes Se o motor tá pra entrega Gente, não tá pra entrega Mas a gente pode fazer O pedido desse motor Caso seja interesse pra vocês Estamos localizados em Manaus, Amazonas Aqui na Faruca É perto da Faruca Da Yamaha, né Então isso aqui É muito importante Rabeta dele, né Como eu falei Rabeta simples Ah Lucas, quanto de óleo Cabe na rabeta? São 250 centímetros cúbicos É o que fala no manual 250 centímetros cúbicos De óleo na rabeta Que cabe Então não é muita coisa mesmo Que vai estar cabendo Na rabeta desse motor Até porque o motor mais simples Ele cabe a mesma quantidade De óleo na rabeta Que um 15, por exemplo E vamos lá A questão de manutenção Dessa criança aqui Bom, se você não leu o manual Tá? Muita coisa que eu falo Gente, tá bem aqui Deixa eu pegar aqui pra vocês Tá aqui ó No manual, cara Leiam o manual E a questão de manutenção Deste motor São 3 meses de uso Ou 20 horas Você tem que fazer A inspeção dele A inspeção das peças e tudo E eu já Já lhe recomendo Lógico Já faça Troca de óleo Cara, trocar óleo Isso aí é a coisa mais barata Que você pode ter Caso venha dar algum problema Ele vai estar lhe ajudando A evitar problemas Então, cara 2 litrinhos de óleo Sobra mais de litro Você compra um litro de óleo Pra rabeta Sobra pra fazer Outra troca, velho Faz essa revisão De 20 horas E depois revisão De 100 em 100 horas Você vai estar fazendo A motorização Então esse motor Que eu queria trazer pra vocês 20 HP 4 tempos Bem simples Motor Carburado 4 tempos Tá? Ah, Lucas Esse é o seu irmão maior O 25 é O 25 é injetado O 25 é outra história, né? Ah, o motor também Caso eu tenha esquecido De mostrar Seu sistema de inclinação Tá bom? É bem aqui ó Sistema de inclinação dele Você aperta Eu não sei se eu travei Ou destravei Aqui ó Destravei o sistema De inclinação dele E pronto Você inclina o motor Bacana Aí depois você vem, né? Você destrava o motor, né? Você sobe Deixa eu tentar mostrar aqui Em vídeo com uma mão Você vem aqui ó E sobe mais ele ainda Preciso dar dois mãos Pra baixar ele Esse vídeo que eu queria trazer Pra vocês 20 HP 4 tempos da Yamaha Falei o preço Falei Acho que eu falei Tudo que tinha pra falar Se eu esqueci de falar Alguma coisa Pode comentar aí Tá bom? Eu vou estar respondendo Se possível Se eu souber, tá? Bom Esse vídeo que eu queria trazer Pra vocês Ajuda o canal a crescer Curte o vídeo Compartilha Não tem só review De 20 Yamaha Não tem só review De motor pequeno Não tem review De motor grande da Yamaha Review de motor grande De outras marcas Que eu trago aqui no canal, tá? Um grande abraço Vá com o mais forte Aproveita que você está vendo Esse vídeo no fim de ano Bom fim de ano pra você Natal é ano novo Vá com o mais forte E vá de Titã